Devolto de São Sebastião, a sessão desse espaço para que a gente possa fazer esse chamamento, esse convite para... Já está uma expectativa grande, né? Já está uma expectativa muito grande, né? As pessoas já ficam querendo fazer e tal. A festa de São Sebastião, ela é secular em Caxias já, né? É uma festa popular de caráter religioso e profano e este ano, de acordo com a direção da nossa sessão, a gente já vai completando aí 140 anos de realização. 140 anos! É muito tempo, né? A festa de São Sebastião em Caxias, ela iniciou ainda no final do século XIX, né? Por onde ali? Por onde? Ali mesmo não. A festa, ela iniciou ali onde hoje é o Largo de São Sebastião. Quando começou, ainda não existia a capela. O festejo era feito numa casinha de palha, de um morador, e aqueles moradores ali do entorno do Largo hoje, naquela área que é conhecida popularmente como Pau d'Água, né? E eles se reuniram ali e começaram a fazer essa festa. Ainda não tinha nem a capela, né? Só o Largo e já começaram a realizar o festejo que sempre tinha início com o ritual do levantamento do Mastro. Quer dizer, já nesse período, o pessoal já adentravam ao mato para cortar, escolher uma árvore. Exatamente. Começou sempre com esse ritual do Mastro, de cortar, de trazer o cortejo, etc. É importante a gente destacar que quando iniciou essa tradição em Caxias, o Mastro não era retirado na reserva ecológica do Inhamum, como acontece hoje. Onde era? Ele era retirado numa localidade chamada Saquinho, zona rural de Caxias. É para o rumo ali de Aldeias Alves? Mais ou menos por ali, né? Era lá que era tirado. Tinha uma família chamada Família do Beber, que é muito devota de São Sebastião, e era lá que era retirado o Mastro. Já aqui para a década de 70, para cá, é que começou a ser retirado na reserva do Inhamum. Muito bem. Interessante. É uma parte da história que a gente já sabia. Não sabia, né? Certamente que aqueles que participaram quando ainda eram no Saquinho, já não estão mais vindo, né? De fato, de fato. Muito interessante. O que mais me chama a atenção é que assim, nós estamos falando aí de um santo, né? Que ele foi militar, né? Foi militar, soldado do Império Romano, né? Soldado do Império Romano. E o Mastro que é realizado, ele simbola exatamente isso. O Mastírio de São Sebastião, que viveu ali no terceiro século da Era Cristã, e foi perseguido e morto pelo Imperador Diocleciano, exatamente por sua adesão ao cristianismo. E o Mastírio dele se deu... Vamos só ver aqui. Na época, tínhamos dois imperadores, né? Diocleciano e Maximiliano. Maximiliano, né? Mas São Sebastião, especificamente, ele foi vítima, morto, na perseguição do Diocleciano. Muito bem. E o Imperador exatamente mandou torturar ele, açoitar ele em um tronco de árvore na mata amarrada. Então, aquele Mastro, ele simboliza exatamente a árvore onde ele foi, sofreu o Mastírio. Tem uma passagem que há, dizendo assim que ele, ele era um soldado e ele foi acusado por um outro soldado de que ele era um cristão infiltrado no exército romano, né? Exatamente. Ele participava do exército, só que por trás... Ele fazia um trabalho de... De catequização. Diferente dos demais soldados, que só matavam, ele queria salvar as pessoas. Exatamente. Por trás, ele confortava os cristãos que eram perseguidos. Só que o Imperador não tinha conhecimento disso, né? E naquela época, os cristãos, eles não poderiam, não podiam expressar sua fé publicamente, principalmente no Deus. O próprio Imperador, ele se considerava Deus, né? Então, ele não aceitava. Exatamente. Porque naquele momento, ou seja, quem mandava era o Imperador. Era o Imperador. Tinha que se render a ele, né? De qualquer modo. Quando o Imperador descobre que ele era cristão e que ele ajudava os cristãos, ele é chamado à presença do Imperador e não nega. Eu sou cristão e a partir desse momento, dessa sua declaração, da sua crença no Deus vivo, o único e verdadeiro, aí ele realmente passa a sofrer também a perseguição do Imperador. Teve um momento lá que ele foi, num primeiro momento, a tortura dele foi por flechadas, né? Isso. Dessa, ele sobreviveu. Ele sobreviveu. Ele sobreviveu, mas aí, depois ele voltou. Quando ele foi socorrido, né? Me parece que ele foi cuidado por uma mulher. Por uma mulher, chamada Irene. Irene, né? Que encontrou o corpo dele na mata, mas encontrou ainda com vida, né? Depois de muitos dias. Ela também depois tornou santa? Tornou santa. Santa Irene, né? Santa Irene. Considerada santa. Exatamente por conta disso, desse achamento do corpo dele. E quando ele foi achado, ele se recuperou. Ela levou o corpo dele, levou ele pra sua casa, cuidou dele, se recuperou. E quando ele se recuperou, ele voltou novamente à presença do Imperador. Eu estou aqui, eu sou cristão, eu defendo esses valores. Ele chegou até a pedir pra ele ter piedade dos cristãos. Dos cristãos, exatamente. E aí o Imperador, considerando aquilo uma afronta, manda novamente torturá-lo ele. E dessa vez... Não é à toa que ele é o mártir. Ele é o mártir de São Sebastião. É mártir de São Sebastião. E dos mártires da Igreja Católica, ele é um dos mais cultuados no mundo em todo. É São Sebastião. É um ato corajoso. Então, no primeiro mártir, ele não morreu com as flechadas. E veio falecer só depois, quando o Imperador novamente manda torturar ele. E quando ele foi morto, apauladas e boladas de chumbo. É uma história muito triste. E após a morte, depois que os outros soldados já certificaram que ele estava morto, o corpo dele foi jogado nos esgotos de Roma, né? Exato. Na coácula máxima chamada, que era o esgoto principal de Roma. Ou seja, e se a gente for olhar para a história, a gente traz aqui os relatos históricos. No entanto, a gente ressalta que o nome que ficou para a história foi o dele, né? E não do torturador. Não, jamais. Torturador, embora esteja lá registrado, mas quem entrou para a história de verdade, entrou para a história a fé, a coragem dele, né? O nome desse texto. Sebastião. E a devoção a São Sebastião no Brasil é muito antiga, desde o período mesmo da colonização. Da colonização, né? Já se começou a difundir o culto a São Sebastião. No Maranhão, especificamente, também é muito forte. Não só em Caxias, nós temos a cidade Passagem Franca, que realiza também a festa há muitos anos, Carutapera. Mas Caxias é a mais antiga, com a maior expressão, é a nossa. Caxias é muito conhecida, né? Por essa fé, por essa demonstração religiosa. Porque temos aí o Marcos de São Sebastião, temos o Fogarel. E Caxias, a história dela, se você vê, até muitas vezes, Caxias tem a ver com religião. O pessoal sempre foi muito religioso. É verdade. E assim, a gente sabe que tem outros credos, né? Tem outros, mas a gente vê que o povo se junta na hora de buscar o mastro. Eu fico observando aqui assim. Muita gente, rapaz. Muita gente. A gente sabe que teve, antes disso, antes de 97, né? Que ocorreu o acidente. 2007. 2007 teve um acidente que vitimou duas pessoas, né? Uma pessoa, perdão. E lá, antes era, a igreja também participava da organização ou não? Sim, o festejo, como um todo, ele é organizado pela comunidade São Sebastião. Aquela capela, aquela comunidade, ela pertence à paróquia de São Benedito. Então, a paróquia realizava o festejo como um todo. A partir daquele acidente... Daquele episódio, né? Daquele episódio, no ano de 2007, a diocese tomou a iniciativa de não promover mais... O mastro. O mastro em si. Entendi. De não promover o mastro. Então, continuou... Somente a parte religiosa. Somente a parte litúrgica da festa, que em anos passados constava de um novenário, e hoje é apenas um trido, né? Menos dias. Três dias, a partir do dia 17, encerrando no dia 20, que é o dia mesmo consagrado ao santo. Mas a questão do mastro, o ritual em si do mastro, o levantamento do mastro, é uma manifestação que já está enraizada no coração do povo. Então, mesmo com a proibição, digamos assim, por parte da igreja oficialmente, as pessoas não permitiram que essa tradição terminasse, encerrasse. Olha aí, as pessoas, o irmão, estão fazendo o que São Sebastião fez. Sendo teimoso, indo lá e falando, não, é a minha fé. Mas é aquela história, né? É uma manifestação popular que a gente tem que respeitar, né? A forma como cada um expressa a sua fé. Fazer uma pergunta, vocês têm apoio do Poder Público em questão de segurança, organização? Olha, a questão do mastro? Sempre nós tivemos, através dos órgãos do município, nos deram apoio. Porém, é importante que se diga que nos últimos três anos, agora na gestão do prefeito Fábio, nós tivemos recebendo, a associação vem recebendo um apoio logístico muito forte da Prefeitura por parte das secretarias. E aqui eu destaco a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Departamento de Trânsito, estão conosco desde os preparativos até a culminância mesmo. Porque, assim, querendo ou não, o povo tende a se exaltar na hora, no trajeto, segurando o mastro. E aí, se não tiver ali aquela segurança do pessoal do trânsito, da guarda que vai lá... É um evento de uma dimensão muito grande. Pessoal perde o controle, se deixar, o pessoal perde o controle. É verdade. Mas nós temos, sim, recebemos, inclusive esse ano não é diferente. Vocês já oficiaram todos? A associação que, desde 2009, é a promotora oficialmente do evento. Nós já expedimos todos os ofícios a essas secretarias e órgãos competentes. E acredito que, a exemplo dos anos anteriores, nós teremos o apoio de todos. Mas, geralmente, no início da semana do mastro, é feita uma reunião conjunta com esses órgãos. Eu acredito que, na próxima semana, até quarta-feira, a gente tenha... Alinhar direitinho. Exatamente. Só para... os últimos ajustes, né? Mas, no geral, a associação já tomou todas as providências para que o evento ocorra com toda a organização. E vai ser no dia... Este ano, o mastro de São Sebastião, o levantamento do mastro, ocorrerá no dia 12 de janeiro. Dia 12 de janeiro. 12 de janeiro. Ou seja, no próximo dia amanhã, 8 dias. 8 dias. Já tem uma data fixa, permanente, para o mastro de São Sebastião, desde que a associação tomou a frente. Sempre é realizada no segundo domingo de janeiro. Independentemente de qualquer coisa, a data permanente é segundo domingo de janeiro. E este ano, será no dia 12 de janeiro. É... só para pontuar, porque, assim, o evento do hasteamento do mastro de São Sebastião não tem nada a ver com a parte litúrgica da Igreja Católica. Não. E aí... É litúrgica, né? É litúrgica, exatamente. Eu queria só colocar aqui uma fala do Padre Ribamar, onde ele explica exatamente como vai ser a programação.